Por 40 anos aquela construção, ela está ali resistente, ela está forte, ela está firme, porque ela está estável. Se você tem uma casa que nunca te deu problemas, a partir do momento que você faz uma laje, faz uma construção sobre essa laje, eu tenho certeza por experiência própria que você não quer isso para a sua casa, que é o problema de estar trazendo trincas, de estar trazendo problemas aí na sua casa que você não tinha antes. Mas às vezes vai começar a trincar ali no pé da parede, às vezes vai começar a trincar ali perto da janela, e isso não é o ideal. Então o primeiro ponto que você observou é este. O segundo que você vai observar, minha casa não é antiga, é uma casa resistente. Não é interessante que você já saia aí construindo, já comece a construir. O interessante é que você comece então a fazer uma pesquisa de como foi essa construção. De repente você financiou esta casa, a construtora tem o projeto estrutural, projeto arquitetônico, ali com as indicações de vigas, de baldrames, de sapatas, e isso vai fazer com que você venha a ter um histórico daquela construção. Então... Então... Então...